Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, senhora vice-presidente, boa noite ao público presente e também ao pessoal que nos assiste do conforto de suas casas. Alguns moradores ali daquela região, principalmente da Rua Nanuque, me procuraram porque ali entre a Rua Nanuque e a Avenida Iluminato Bom Jardim existe um esgoto ali que há muito tempo corre a sal aberto. E nos dias mais quentes, exala muito mau cheiro. Isso é uma questão de saúde para a população. Isso vem de muito tempo. Então, minha indicação para fazer esse esgoto e o manilhamento aqui, ali, para que se traga mais conforto para os moradores ali das duas ruas. Tanto da Avenida Iluminato Bom Jardim, quanto da Rua Nanuque. E peço o apoio dos colegas aí para essa indicação. e temos certeza que o nosso gestor vai atender a gente o mais rápido na medida do possível.